Vai segurar a corda, vai verificar se é real, se existe. Estica, vê se não cabenta. Tens força, né? Sim, estica mesmo com força. Agora vai pegar aqui a tesoura. Eu vou pegar nas duas pontas da corda, ok? Colocar aqui e pegar nessa extremidade onde eu vou pedir para cortar. Vai fazer um corte mais ou menos aqui. Vai. Ok, então nós agora temos uma, duas, três e quatro pontas. O que o mágico vai fazer? Vai dar um nó aqui de mágico. Ok? Não há dúvidas que a corda foi realmente cortada, certo? Eu vou dobrar aqui a corda bem devagar na mão do mágico. Ok? E ir ao meu bolso buscar o famoso pão mágico, que na verdade não existe. Atirar aqui ou pedir ao bebê para puxar. Bem devagar. Uau! Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Fica aqui para ir na polícia, logo, para investigarmos a corda. Que foi cortada e agora está completa, não. Bem... Obrigado, irmão.